Olha, eu não estava nisso, né? E ninguém sabia quem eram aquelas pessoas, mas apareceu um cidadão que começou a andar ao redor, e falar comunistas, e cuspiu no busto do meu pai. Quem era esse cidadão? Jair Bolsonaro, cercado por seus filhos, já cercado por seus filhos. E ele cuspiu no busto que estava sendo inaugurado? Isso, do meu pai, e ninguém o conhecia. E, assim, durante muito tempo eu não sabia que o Jair Bolsonaro tinha uma fixação pelo meu pai enorme, porque a família Paiva tinha uma fazenda em Eldorado Paulista. E ele tem uma loucura por isso, por essa coincidência do fato de a família Paiva ter uma fazenda numa região próxima onde ocorreu a guerrilha do lado do Ribeira. e ele sempre tentava fazer uma relação entre meu pai e Lamarca. Depois que eu vim descobrir isso, que eu fui dando Google para saber o que esse cara tem contra a minha família, e eu vim fazer discursos desde 1996 acusando meu pai de ajudar o Lamarca. Meu pai, segundo ele, dava metralhadoras para o Lamarca e dinheiro para o Lamarca, fazer guerrilha. O que, na verdade, é um desconhecimento da história, porque o Lamarca, que deveria dar dinheiro e metralhadoras para o meu pai, porque o Lamarca fugiu do quartel do exército, era um capitão, ele fugiu junto com alguns sargentos, com o Darcy e outros sargentos, para montar a VPR. Aliás, a VPR já existia, que é uma organização que defendia a luta armada, que era basicamente fundada por ex-militares comunistas ou contra a ditadura. E o Lamarca fugiu do quartel de Quitaúna, aqui em São Paulo, com um armamento de fuzis fal, de fuzil de alta repetição, um fuzil mais moderno que tinha. E foi uma Kombi cheia de fuzis.